Estamos saindo aqui do posto São Domingos, aqui em Pernambuco, que é o antigo posto Chianca. Antigo posto Chianca. Vamos entrar aqui na rua do cemitério ali, passando lá pela frente do... ...do hospital que tem aqui em Pernambuco. Aqui é a Lampadinha. Tem Lampadinha aqui, tem Lampadinha na BR-101, lá perto do bairro Neópolis ali. Tem outra Lampadinha também, Cidade Verde. Lampadinha tem muitas. JM Restaurante, o restaurante aqui. Ainda tem? Tem, tem restaurante ali. Vamos entrar aqui à direita. Tem uma mais na frente que dá para entrar. Porque naquela principal, lá nas primeiras duas ruas, não se entra mais. Ah, dá para ir mais próximo ainda. Na verdade, eu já passei de onde eu queria entrar. Parlamirim. Parlamirim. Associação dos Servidores Municipais de Parlamirim. Parlamirim. Aspa. Aspa, aspa. Aspa, aspa, aspa. Aspa, aspa. Scania parado 113 Vamos aqui em frente Opa Vamos ali até a rua No hospital O cantinho do bolo Esse muro branco aqui é o cemitério Teve uma vez que deu uma chuva forte Isso aqui é lagu de água Lagu tudo Dentro do cemitério Fora do cemitério Ficou tudo alagado aqui Uma chuva forte que deu Faz um tempinho já Mostra, Iquiranga Vou pegar a esquerda ali na frente Justamente nessa Dono da Gela 24 horas aqui Dono da Gela O helicóptero passando aqui por cima O bairro aqui é Santos Reis É Santos Reis aqui Esse bairro O hospital já está aqui na frente Bairro de Santos Reis Em Parnamirim Santos Reis aqui de Parnamirim Não tem nada a ver com Santos Reis Lá de Natal Se não me engano aqui é o Dioclésio Marques É o nome do hospital Isso Dioclésio Marques De Lucena Hospital de Eoclésio Marques De Lucena Vou colocar aqui Uma ruta torre O outro mercado público De Parnamirim É aqui na frente Se a gente passa ali por ele Tem aquele mercado Que eu sempre estou lá No centro da cidade Que foi o primeiro mercado É um mercado menor Pra época Ele era daquele tamanho Era grande Só que Parnamirim Cresceu Cresceu muito Então aquele Mercado lá Ficou pequeno Mas ele funciona Aqui está a outra parte Parnamirim Que é perto do outro mercado Muita loja Por aqui Pra vocês verem aqui Muita lojinha de roupa Muita lojinha de roupa Aqui é o mercado novo De Parnamirim É um mercado bem maior Do que Aquele que eu estou sempre No centro Deixa eu fazer um retorno Aqui E passar Pro Lado da rua Muitas lojas Tem aqui E fora do mercado Também Olha aí Do lado Bom, aqui não é só o mercado Que Tem que funcionar Ao lado do mercado Tem muita coisa também Dá pra vocês verem Que é um mercado grande Você vai encontrar tudo aqui Tem coisa ali Que vem de frango Vem de carne Açougue Tem essa parte aqui De fora também Aqui ó Essas lojinhas Não é containers Mas foi feita Aquelas lojinhas pequenas Hoje o pessoal Colocaria uns containers Aqui Tem lojas Acessórios Pra celular Opa Óculos De todos os tipos Tem o center carnes aqui Parnabirim Então Mais um pouquinho Aqui dessa parte Saímos ali Por ali Por Santos Reis Viemos aqui Até o mercado Novo Então eu agradeço A você Que assistiu O vídeo Do início ao fim Se possível Deixa pra gente Aquele like Agradecemos De coração A sua ajuda E continuamos Por aqui Vamos para um outro Bairro aqui Da cidade De Parnabirim Que é uma cidade Grande Vocês estão vendo Aqui uma outra Parte de Parnabirim Outros conjuntos Outras localidades Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau